Música Antes de fazer sua estreia no teatro, o Rodrigo Lombardi chegou a pensar em ser jogador de vôlei. Essa ideia ficou ali na adolescência, esteve nos Estados Unidos com ele, mas é nos anos 90 que ele estreia no teatro. Bom, a gente está gravando essa entrevista onde você está em cartaz com a peça Um Panorama Visto da Ponte, que é um texto do Arthur Miller, um texto escrito nos anos 50, mas que é muito atual. Isso. São esses temas que te trouxeram para esse projeto? Sim. Uma vez eu escutei do Anthony Hopkins, numa entrevista, que ele falou assim, eu me tornei o Anthony Hopkins não pelos trabalhos que eu fiz, mas pelos nãos que eu dei. Olha. Porque você saber escolher o seu repertório faz parte do seu currículo. Então eu deixei de fazer muita coisa e fiz só aquilo que eu quis. Isso pode acontecer. Os textos estão aí. Arthur Miller é um texto que é pouco montado, até mesmo nos Estados Unidos. Porque ele é um autor que dá medo. E depois que eu comecei a montar isso aqui, eu entendi. Vamos falar do seu personagem nessa peça, que é bastante complexo. Você faz um estivador das docas de Nova York, que tem muita dificuldade em perceber o que está sentindo. Complicado isso. É. É difícil você construir a dúvida. E quando você constrói um personagem cheio de certezas, e você sabe o ponto de vista, e você sabe o caminho dele, tudo bem, você vai ralando para isso. Agora, para construir a dúvida, construir a falta de informação, ir contra o seu próprio pensamento de um certo entendimento sobre ele. E quando o personagem se edifica, ele não pode ter todo esse entendimento que o Rodrigo tem. A história é simples. É a chegada de primos, imigrantes. É, o tema da imigração. São imigrantes ilegais. O tema, quer dizer, da falta de emprego, das duas visões de mundo, porque são dois imigrantes italianos do pós-guerra, trazendo a visão do velho mundo para o novo mundo. A crítica ao American Way of Life e a estrutura, a dramaturgia da peça, foi fundada e baseada toda na tragédia grega. Essas coisas têm que acabar, Ed, porque um filho tem que crescer e ir embora. E o homem tem que aprender a esquecer. Se a gente olha para as peças que você já encenou, a gente percebe que você alterna o clássico e o contemporâneo. É uma escolha sua, pessoal. Ou isso vai acontecendo e você olha e fala, uau! As duas coisas. O bom texto, ele é apaixonante. Eu já tinha lido o panorama e foi uma coisa que não dá para explicar, porque poucos meses depois de eu ter conhecido a peça, o Carlinhos Bomberto me chamou e falou assim, eu comprei os direitos. Está afim de fazer, gente? Você foi o primeiro nome que a gente pensou. Duas coisas novas aconteceram nesse momento. Primeiro, o convite para uma tragédia moderna que eu nunca tinha feito. E depois o fato de eu ter sido a primeira opção. Qual ator que não gosta disso? Não, eu convivo muito bem em não ser a primeira opção. Mas eu não estou falando nem da vaidade. Eu falo porque te enxergaram, enfim. Exatamente. Viram as suas qualidades. Exatamente. E aí quando ele falou, meu pai vai fazer. Aí eu falei, vamos embora. Vamos embora. E aí? O que você vai fazer? O que é que eu posso fazer? Eu sou um trouxa. Na televisão você interpretou uma série de protagonistas, de novelas no horário nobre, que te moldaram como um galã. Verdades Secretas inverte isso tudo. Inverte. Você está preocupado em diversificar seus personagens? Você teve medo de ficar estigmatizado como galã? No começo, sim. Depois eu percebi que era uma informação que não me acrescentava em nada. O diretor falava, você é o galã da novela. Eu falei, o que eu faço com essa informação? Não me ajuda em nada. Quer dizer, não lido com isso. Porque você vem do teatro. Exatamente. Quer dizer, eu passei por um período, estava falando com você ali fora, dentro do Grupo Tapa, onde eu desisti da carreira, porque eu não tinha condições, meu pai doente, minha família precisando de gente que ajudasse, e eu pedindo dinheiro para ônibus para poder estudar teatro. Comecei a ficar com vergonha de mim. E o Brian Penido, que era um dos meus professores, falou, agora que você aprendeu, você não pode parar. Eu conversei com o Eduardo, a gente vai dar o emprego para você aqui no grupo. Então você faz café, você limpa o chão, você arruma as cadeiras do Teatro da Aliança Francesa, você vai aprender luz com o Nelson, e você vai ser o contra-regra das peças que tem aqui. Eu falei, ótimo. Eu passava o dia inteiro no escurinho do teatro. E não tem coisa melhor nesse mundo. E o Grupo Tapa era, é, e eu acho que sempre vai ser, um dos grupos mais importantes do Teatro Nacional. E o Eduardo Tolentino, um dos pensadores mais brilhantes que a gente tem aqui. Me corrija se eu estiver errado, mas uma das suas primeiras experiências no cinema é na direção de um curta. Eu queria saber se você pensou seriamente em ficar do lado de lá. Eu penso até hoje. Eu penso até hoje. Eu acho que daqui a pouquinho já está na hora de eu começar a pensar nisso aqui. E colocar o meu ponto de vista. Começar com, obviamente, com coisas, não digo menores, porque elas nunca são menores, mas com coisas mais possíveis. Há um meu pequeno, que eu considero, pequeno entendimento sobre isso. E expandindo isso ao longo do tempo. Mas eu acho que já está na hora de começar. Vamos aguardar. Rodrigo Lombardi na direção. Local. Terrenos baldios, localizados aleatoriamente, sem qualquer conexão direta. Qual foi, parceiro? Prender uma cara errada. Seu nome consta nos créditos de várias animações como dublador. Qual que é a graça desse trabalho? Adoro. Você tem facilidade de violentar vozes? Eu lembro desde criancinha, assim, que eu sou um garoto que cresceu vendo televisão. E depois eu fui estudar arte dramática e falei... E vi uma possibilidade de ganhar um troquinho nos estúdios de dublagem fazendo vozerio. Peguem-no! Não deixem escapar! Vamos, vamos! Uau! Ah, meu Deus! Sabe? E você fica com um monte de gente no estúdio. Porque é assim que se começa. Depois você começa a ler placa. Aeroporto Internacional de Los Angeles. E o avião... Bar do Joe. Tem um personagem, assim, que é seu, nesses cartoons da vida? Tem! O meu primeiro grande desenho foi a princesa e o sapo da Disney. Você era o príncipe. Eu era o príncipe que virava sapo. O príncipe Navin. De lá pra cá eu fiz um monte. Ah, a gente fazendo pesquisa. São vários. São vários. Teve até uma época que eu assisti um desenho com o meu filho no cinema. Que se tornou o desenho da nossa vida. Que foi o Como Treinar Seu Dragão. Tempos depois eu fiquei sabendo que ia ter o dois. Mandei um e-mail pra DreamWorks. Eles respondem. Sabemos quem é você, assim, assim, assado. Mas a gente não tem budget pro Star Talent. Eles falaram assim. O desenho já é sucesso mundial. A gente não se preocupa com isso. Eu falei. Mas não é por isso que vocês vão deixar de me ter. Ele faz um teste. Eu faço com o preço de cachê de dublador normal. Porque eu sou dublador. Me mandou um teste. Eu passei e dublou o filme. Acabem com todos os genes. Depois de fazer participações especiais em alguns filmes com alguns amigos da Lina Chani. Ai, que é uma fofa. O Amor em Sampa, do Richelli. Isso. Você interpreta seu primeiro protagonista em um longa-metragem no terceiro filme do Paulo Sacramento. Paulo Sacramento. O Olho e a Faca. O Olho e a Faca. Eu vou sair daqui tem três dias com você. Uhum. Também. Mas não vai, não. Não vai. O Paulo Sacramento, quando me encontrou pela primeira vez, ele falou assim, você quer fazer um filme esquisito? Eu falei, eu quero fazer um filme esquisito. Ele falou, você passa numa plataforma de petróleo. Eu falei, mas você vai construir isso aonde? Ele falou, não. A gente vai ficar numa plataforma de petróleo. Eu falei, uau, incrível. E a gente foi discutindo esse personagem, que ele é um personagem da inoperância. A gente fez uma matéria para o CineJornal, mas vocês ainda não tinham ido filmar na plataforma. Então estamos bastante curiosos para saber como foi isso. complicado, complexo, você imagina uma estação espacial, um negócio que flutua no meio do espaço. A grande diferença é que aquilo está em cima do mar. Você não tem visão de nada em 360 graus. Quanto tempo vocês ficaram lá? Quinze dias. E quando eu cheguei, eu falei, isso é imenso. Ele falou, não, você não está entendendo o que é imenso. Aqui a gente tem 40 trabalhadores. Imenso é uma plataforma que tem 300, 400 trabalhadores, que tem uma plataforma hotel do lado. Para você ter uma ideia, não pode celular. Porque se você digitar um número, aquilo produz uma faísca que aquilo pode explodir em qualquer momento. Agora, isso não é tema do filme, né? Não. O filme está focado no homem comum. Não, no homem comum. O filme começa com a plataforma tentando encontrar um novo Gplat, que é o gerente da plataforma. Porque houve um acidente. É uma plataforma modelo, que esse cara trabalha. E o gerente da plataforma não quer deixar transparecer. Ele fala assim, olha aquela placa. Nenhum acidente em 300 dias. Ah, mas e esse acidente, querido? A placa informa as pessoas. Quem informa a placa sou eu. Então, essas idiosincrasias, essas incongruências, tudo isso vai se juntando por causa da inoperância desse personagem. Na verdade, ele não tem a capacidade de chegar onde ele chegou. E quando ele chega, a coisa desmonta. O Rodrigo Lombardi está escalado para o próximo filme da Suzana Amaral, O Caso Morel, que é baseado no livro do Rubem Fonseca. O que você pode nos adiantar desse projeto? Muito pouco. Primeiro porque a Suzana é uma pessoa que fala assim, eu não dou roteiro para os meus atores porque eles decoram. Adoro. Eu já comecei a gostar dela. O mais interessante do romance é a narrativa do Rubem Fonseca, que tem um quê de cinema argentino, sabe? Que é flash forward, é um vai e vem, é um quebra-cabeça muito bem desconstruído para que na peça final você fale, ah, isso é o que mais me chamou atenção nessa obra. Como ela é bem contada. E eu estou esperando essa experiência, estou com as minhas portinhas abertas aqui, mas acredito que daqui a pouco a gente já comece a filmar. Maravilha, a gente vai tentar ir lá. Maravilha. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. É um prazerzazo falar contigo. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.